Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para homens e mulheres fazerem a cirurgia de esterilização voluntária. A lei entra em vigor em março de 2023 e no caso das mulheres, dispensa a autorização do companheiro para o procedimento de laqueadura. Tratando dois projetos, um que já é lei, foi sancionado aqui a semana, a questão da laqueadura e vasectomia. As mulheres não precisam mais pedir a autorização para o marido para fazer a laqueadura. O homem não precisa mais pedir para a esposa para fazer vasectomia. Outra, passa de 25 para 21 anos de idade. E uma outra também, no momento do parto, a mulher pode fazer a sua laqueadura. Para gosto lilás, é o mês todinho dedicado à proteção da mulher contra a violência, entre outras ações. Todo ano, então, é o mês todo, falando e divulgando as políticas para as mulheres no Brasil.